A equipe de reportagem da TV Anianguera foi agredida nesta manhã em frente ao Hospital Regional de Araguaína enquanto produziam uma matéria sobre os problemas enfrentados no hospital devido a greve da saúde. Eles foram agredidos por um funcionário do hospital identificado como Iris. O mesmo não quis gravar a entrevista. Já o repórter Lucas Ferreira contou como tudo aconteceu. Começou com o nosso trabalho, mais um dia de trabalho a gente foi cobrir a greve dos servidores. E aí eu entrei pela porta da frente, meu cinegrafista ficou do lado de fora. Eu entrei filmando com o meu celular pela porta da frente do hospital, pelo setor de ortopedia, identificado. E nos corredores gravei com os pacientes, os pacientes relatando a situação de atendimento, falta de material, tudo aquilo que a imprensa vem noticiando e que é o nosso papel mostrar. E aí nesse momento eu fiquei cerca de 10 a 15 minutos fazendo esse trabalho, ouvindo os pacientes. Ele chegou e pediu para que eu saísse do hospital, da parte interna. E eu acompanhei ele, tudo bem, tudo bem, vou sair, fica tranquilo e saí acompanhando ele. Ele pegou na minha camiseta, me puxou com certa força, eu falei, não precisa disso, eu estou saindo, eu vou obedecer a sua ordem, estou saindo, mas eu sou um profissional da comunicação, no exercício da função e esse é o meu trabalho. Ele já tomou o meu celular e eu falei, não precisa disso. O meu cinegrafista estava na parte de fora, na recepção e aí foi o momento. Filma, porque ele tomou o meu celular. E aí foi o momento em que eu perguntei para ele, por que você fez isso, me devolva o celular, me devolva o celular. E aí ele já tomou o meu microfone. Tomou o microfone, ficou com o microfone na mão, falou que era preciso respeitar e tal. E a gente começou a bater boca e eu simplesmente falei para ele, respeitar a situação de desrespeito é a situação a qual os pacientes estão enfrentando. Desrespeito é enfrentado pelos pacientes, eu estou fazendo o meu trabalho. E aí ele tentou chamar a viatura da polícia e tal, com muita luta ele devolveu o celular e o microfone. A gente seguiu fazendo o nosso trabalho, ouvindo os servidores que estavam em greve da parte de fora, em frente ao hospital. E aí no momento em que ele atravessa a faixa, ele tentou agredir o cinegrafista. O cinegrafista fazendo o trabalho dele, para pegar a imagem dele, porque ele agrediu um profissional no exercício da função. O cinegrafista fez o trabalho dele no momento que ele estava sendo filmado, ele voou na câmera, voou no pescoço do cinegrafista, jogou a câmera no chão, tentou me agredir. Foi o momento em que de fato eu dei ordem de prisão para ele, você está preso, você vai ser conduzido para a delegacia, nós vamos para a delegacia e vamos esclarecer os fatos. Mas eu repito, eu sou um profissional da comunicação, eu sou um repórter e o que tiver de mostrar que for de interesse da comunidade, eu vou mostrar mesmo e nem que para isso uma câmera seja quebrada. Infelizmente, é um desrespeito, em nenhum momento nós desacatamos ele, o cinegrafista fez o trabalho dele, é a função dele e é a nossa função, como vocês bem sabem. Mas o jurídico da empresa já foi acionado aí, todas as orientações, a polícia já nos conduziu e vamos fazer toda a parte legal aqui. Lembra, no momento da agressão ao cinegrafista, já estava lá de fora do hospital, na rua? Do lado de fora, ele estava na rua atravessando a faixa e o cinegrafista filmando e sem necessidade alguma agrediu o rapaz. Os servidores são testemunhas disso, presenciaram toda essa cena, uma câmera cara, um equipamento caro. Nesse momento isso é o de menos, mas é o desrespeito simplesmente ao trabalho do profissional que está ali, como todos nós, que é levar a notícia. Nós vamos aguardar aí o que vai ser feito judicialmente. E eles, por qual motivo você agrediu os companheiros? Não quero dar uma entrevista, não. Chegaram a discutir? Fala pra gente, conta como que foi. Foi o motivo. Meu Deus do céu! Ei! Gente! Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Chama a polícia, gente! Meu Deus! Ele quebrou a câmera. Ele quebrou a câmera do repórter. Jesus! Jesus! Eu te trecho! Chama a polícia! Meu Deus! Meu Deus! Está havendo aqui uma briga. O funcionário do hospital quebrou a câmera do repórter. Está só o bagaço no chão. Está só o bagaço, a câmera. Quebrou. Quebrou. Olha aqui a câmera. Vamos mostrar a câmera. A reportagem está salva? A reportagem está salva? Ele não pegou na hora que ele deu o tapa não. Tu estava filmando. Não! Não! É foda que eu estava filmando. Eu não pegou a aula de tapa. Meu Deus! Eu nunca achei que isso fosse acontecer. Sim! Sim! Sim!